É um rumor, mas é daqueles rumores que tem um bom fundo de verdade. A EA quer padronizar o motor gráfico dos seus games, ter o mesmo em todos os jogos. Need for Speed, Battlefield, Star Wars, Battlefronts e Dragon Age, eles usam essa Frostbite Engine. Aí tu fica pensando, tá, isso significa ter gráficos mais realistas. Não é só isso. A EA quer tornar FIFA um game competitivo. E pra acontecer, ela precisa consertar todos os erros. Muitas vezes o goleiro deixa a bola passar debaixo da perna quando a gente recua. Às vezes, um domínio fácil, quando o jogador tá sozinho, ele acaba se complicando e entregando a bola pro adversário. Não há animação nas disputas em bolas de meia altura, o que ocasiona em muitas faltas. Eu não sei se vocês já notaram isso. Cada vez tem mais times oficiais de FIFA, mais jogadores profissionais de FIFA. E isso só aumenta a força desse rumor. Enfim, trocar o motor gráfico pode ser interessante tanto pra EA, que teria um game competitivo, e pra nós, que não reclamaríamos tanto. Essa grande inovação viria acompanhada de gráficos ultra realistas. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu fui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.